As discussões se concentraram em torno dos serviços públicos de saúde em Caxias Vieram falar também que colocam estudantes para prescrever sem a presença dos próprios médicos A denúncia foi rebatida pela base governista Mas nós sabemos que essas denúncias infundadas, sem provas, não levam a nada Que a população sabe o que acontece dentro do Hospital Geral Sabe as cirurgias que são feitas E conhece a maioria dos médicos que atendem no Hospital Geral Que são pessoas com compromisso e com competência para atender bem a população de Caxias Bem-vinda Almeida disse que os médicos do Programa Mais Médico do Governo Federal Estariam atuando também no Hospital Geral Agora eu pergunto, será que a presidente Dilma, numa hora de desespero Será que ela iria se submeter ao fim de um atendimento no Programa Mais Médico? Será que ela iria querer que um estrangeiro cubano, ou sei lá o que, mexicano, peruano, fosse atender? Ronaldo Chaves destacou a competência médica dos profissionais cubanos Hoje a menor índice de médico por habitante está no Maranhão Então eu acredito que a vinda dos médicos cubanos especialistas na saúde preventiva Vai fazer com que a nossa população tenha um atendimento adequado Já Mário Assunção lembrou a grande demanda de procedimentos realizados no hospital Que atende, além de Caxias, pacientes de quase 40 cidades maranhenses E o que me chama a atenção é que às vezes o pessoal do posto fome diz que vem muito dinheiro para Caxias Vou dar um dado Em Caxias recebe 3 milhões e 800 mil para manter a média e alta complexidade Para manter 242 leitos no Hospital Geral 72 leitos no Carmosina e 31 leitos no Hospital Infantil E o hospital de Coroatá, ele recebe 2 milhões e 900 mil do governo federal Mais 8 milhões de contrapartida do estado, para manter 100 leitos Aí eu lhe pergunto, um hospital de 100 leitos recebe em torno de quase 10 milhões de reais E um grupo, como é os Caxias, com mais de 300 leitos recebe 3 milhões e 900 mil Então o prefeito faz todo o esforço, além desse dinheiro ele ainda bota recursos próprios da prefeitura Para poder tentar sustentar E as pessoas dizem que aqui o atendimento é ruim E o que me chama a atenção é que 30 municípios de Caxias, da redondeza de Caxias Vem ser atendidos em Caxias Então mesmo ruim, ainda é uma das boas saúdes do nosso estado